Projetos de saúde, educação, desenvolvimento social e tratamento de água e esgoto. Essas foram algumas das ações realizadas pela Prefeitura durante o mês de agosto. No total foram investidos quase 200 milhões de reais. A nossa prioridade nesse aniversário é exatamente contemplar todas as regiões da cidade, em especial também a zona rural. Gilmar Machado ainda destacou a necessidade de investimentos nos bairros da cidade. Foram instaladas câmeras de videomonitoramento digitais, além de novas unidades de saúde. A área central da cidade também foi priorizada. Um dos projetos para o centro é a criação de um estacionamento subterrâneo. Nosso objetivo é revitalizar o centro da cidade e garantir o primeiro estacionamento subterrâneo de Uberlândia e para isso nós precisaríamos da iniciativa privada. E assegurando que nós poderíamos ter também um grande calçadão ali na área central de Uberlândia. Sobre o transporte escolar atualmente feito pela MTMG, o prefeito informou que foi aberto um processo emergencial e que até terça-feira uma nova empresa será responsável por operar o sistema. A nossa ideia é fazer a publicação de um emergencial e aí a partir de terça-feira teremos uma nova empresa fazendo o transporte.